A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou indenização aos passageiros no caso de cancelamento de voo. Pela proposta, o consumidor terá direito a receber reembolso da passagem e multa no valor da tarifa cheia. Fim de ano, aeroportos lotados e uma preocupação. A companhia aérea vai cumprir o horário do voo? Nessa época do ano, com o aumento do fluxo de passageiros, são comuns atrasos e cancelamentos. Nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor garante ao passageiro o reembolso de acordo com a forma de pagamento utilizada na compra do bilhete. Mas quem passa pelo transtorno acha pouco. Acho que só devolver não é o suficiente. A pessoa tem necessariamente prejuízos que não estão escondidos só no valor da passagem. Muito mais do que isso é um transtorno e tem que ser indenizado por isso. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado garante a indenização ao consumidor em caso de cancelamento de voo. Além do reembolso da passagem, a empresa terá de pagar uma multa no valor da tarifa cheia. O cancelamento do voo traz muito transtorno, então tem que ser repassado pelo menos parte desse transtorno causado para a companhia aérea. Eu acho que é muito válido. Muito prejuízo. Além da gente esperar ficar aqui no aeroporto e ainda ter que passar por esses contragimentos, não. Sou de acordo sim. Que paguem uma multa sim. Para o IBDEC, Instituto de Defesa das Relações de Consumo, a proposta é válida. Mas não deve surtir grandes efeitos sobre a prestação do serviço. As passagens ficaram muito caras e uma péssima prestação de serviço. Então, aumentou o preço, reduziu a qualidade do serviço prestado. Em vez de aumentar a punição, aumentar a fiscalização da ANAC é muito mais efetivo. Até porque o poder de multa da ANAC vai até 6 milhões de reais. E é muito mais efetivo do que o pagamento de uma tarifa cheia. Representantes do setor hoteleiro e de turismo em Roraima se reuniram com o governador do estado para debater a viabilidade da implantação de uma nova linha aérea para a capital com o destino à Venezuela. São vários pontos importantes em uma mesa de discussão. A demanda, o incentivo econômico e o baixo custo. Essa disparidade que temos no Bolívar pode ser um caminho mais fácil. A gente se antecipa a gente. São representantes do setor de turismo e hotéis da cidade que estiveram reunidos com o governador José de Anchieta. A finalidade é para tratar sobre a implantação de uma nova linha aérea na capital Boa Vista com o destino às cidades mais procuradas da Venezuela. O que a gente quer é discutir com as empresas, tem uma estatal e uma privada no país da Venezuela que a gente possa convidar, onde eu já me comprometi a convidar os proprietários dessas empresas que possam vir aqui e a gente possa, a quatro mãos, construir a ideia desse voo saindo de Boa Vista. Há uma expectativa desse voo saindo de Manaus e de volta a Margareta em torno de 400 dólares, porque o avião vai ter que reabastecer. Aqui no nosso caso a gente está pleiteando um voo de Boa Vista a Porto Daz, onde não teria o reabastecimento aqui em função do preço da gasolina da Venezuela e essa passagem ficaria em torno de 200 dólares mais barato. O serviço será oferecido pela companhia aérea venezuelana AVIOR. O estudo também dessa viabilidade já está previsto para o estado do Amazonas. Para que isso traga gente de fora do estado do Amazonas, que venha até Roraima, que possa pernoitar nos hotéis, usar nossos restaurantes, os táxis, enfim, trazer, alavancar o nosso turismo aqui no estado de Roraima, porque nós estamos precisando. Porque se ficarmos dependendo só de um voo que vá para Manaus, Boa Vista vai ser prejudicado. Há três meses, uma agência na capital oferece ao turista pacotes e passagens aéreas para o país vizinho, com o voo saindo da cidade de Santa Helena do Airem. Ele está saindo aí de Santa Helena, a gente faz esse serviço, a gente faz desde o aéreo, desde a hospedagem e tudo mais, a gente pode estar fazendo pacote, que é assim que a gente faz, que nós trabalhamos, um pacote já incluído desde o transfer de Boa Vista, se o cliente não tiver disponibilidade de ir até Santa Helena. Poderíamos estar fazendo aí, no caso, como os voos não são saindo todos os dias, saindo somente nas segundas, nas quintas e nas sextas, a gente pode estar fazendo também aí o transfer, desde de Boa Vista até Santa Helena, até Porto Andal, desculpa. Porto Andal já pegando o aéreo até Margarida. Para o setor de turismo em Roraima, a instalação da linha aérea irá contribuir para desenvolver o setor e a economia do Estado também. Com isso, toda a economia envolvida no setor de turismo, que é hotelaria, transporte, agências, todo o setor produtivo teria seus benefícios, porque esses turistas que viriam para Boa Vista para ter como saída conta de partida Boa Vista poderiam dar um incremento na economia sensível. O mapa do turismo brasileiro mudou. Agora o país conta com mais regiões turísticas do que em 2009, mesmo com a exclusão de 300 municípios no novo roteiro. Só na região norte, cerca de 50 cidades saíram da lista do Ministério do Turismo. A nova configuração traz além de regiões consagradas pelo turismo apostas de roteiros que devem constar nos novos guias de viagem e atrair um número crescente de turistas nos próximos anos. O mapa turístico do Brasil conta agora com 303 regiões e 3.345 municípios. No norte, o número de regiões turísticas foi mantido em 35, mas a quantidade de municípios foi reduzida. No Amazonas, as cidades turísticas caíram de 44 para 29. Em Rondônia, diminuiu para menos da metade. No Pará, passou de 41 para 23 municípios. O Acre perdeu três. Amapá, Tocantins e Roraima mantiveram os números. Segundo o governo federal, o roteiro vai servir para orientar a atuação de políticas e investimentos ao longo dos próximos anos. A ONG Nimuenda Ajuda, Rua Wenceslau Braz, no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, promove no próximo dia 21 das 9 da manhã, às 5 da tarde, em parceria com a Associação dos Síndicos do programa Minha Casa Minha Vida, uma ação de cidadania com a comunidade do Dom Pedro. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Em alta no Ibope, Omar movimenta tabuleiro eleitoral. O governador Omar Aziz não descarta a possibilidade de ser candidato nas eleições de 2014 e afirma que ainda vai decidir se continuará à frente do governo do Amazonas ou se renunciará para concorrer nas eleições do ano que vem. Em relação à questão política, eu não vou decidir absolutamente nada este ano, declarou. Sobre as especulações em torno da candidatura da primeira-dama, Nege Miaziz, nas eleições de 2014, o governador limitou-se a dizer que tudo é possível e que nada está decidido. Em instantes, Hemocentro de Roraima faz campanha para aumentar o número de doadores. Nós voltamos daqui a pouco.